A Mary Jane que a gente está acompanhando aqui, ela não faz só musculação nem aeróbica, ela pratica artes marciais, mais especificamente o Kung Fu, já faz isso há 3 anos. E a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, para saber quais as vantagens da prática desse tipo de luta marcial que ela diz, usa no dia a dia. E o mais bacana é que tudo começou, e ela vai contar para a gente, ela está aqui com o Denis já treinando, mas ela vai contar para a gente, né Mary, que tudo começou por quê? Porque você vinha para cá como mãe, não é isso? Isso, eu vim acompanhar meus filhos. E aí isso foi durante quanto tempo? Ficava só mais ou menos um mês, eu vinha, ficava sentada, só assistindo, né? Aí eu achava muito bonito, e aí comecei, falei com o professor, comecei a praticar, e aí me identifiquei, foi muito bom. Eu estava só um mês estagiando aqui na fala, né? Isso, só imaginando, porque como era só criança e adolescente, tinha aluno de 5 anos, mais ou menos 7 anos, eu ficava meio intimidada. Mas aí depois eu criei coragem, entrei, foi realmente muito bom. Você disse que seu corpo mudou totalmente, nos últimos 3 anos, e você perdeu muito. Muito. Aí eu estava falando, fala como é isso, porque nós mulheres, é palavras mágicas que nós vamos ouvir agora, você perdeu quantos quilos? Eu perdi em média 10 quilos, assim em torno de 8 meses. É difícil, tem que trabalhar muito, é duro, a gente transpira bastante, mas o retorno é gratificante. Olha, foi sucesso, é um prazer saber que existe esse esporte, vou pensar na memória a história dos 10 quilos, mas principalmente a história da autoestima e também do que você conseguiu, conquistou com o Kung Fu no teu dia a dia, né? Que eu acho que é o que todos nós, não só mulheres, mas homens, também buscam, né? A gente tem um pouquinho mais de paz no dia a dia. E os colegas de trabalho e a família agradecem, né? Porque na hora que tu vem e extravasa aqui, tu consegue até ficar mais calminha em casa, mais tranquila. Ok, então. E o Dennis Erkian é que vai falar pra gente um pouco mais sobre o Kung Fu. Bom, Dennis, pra começar, Kung Fu sempre remete ao cinema, que remete ao Bruce Lee. Ele que foi responsável por essa popularização do Kung Fu no Ocidente. E o Kung Fu que você pratica aqui em si, né? Aquele mesmo que a gente vê no filme? Olha só, do Bruce Lee na década de 70, ele divulgou muito o Kung Fu. Só que de certa forma, divulgou até de uma forma errada. Então, não é tão igual aquilo que a gente vê nos filmes deles. Assim, tem alguns filmes mais recentes, como tem Jack Chan, Jet Li, Don Yen, que os filmes deles já são muito mais parecidos com o Kung Fu que a gente treina hoje em dia, entendeu? Ah, então Jack Chan é aqui. Aquilo é Kung Fu, a gente pode dizer que é Kung Fu. É, bem Kung Fu. Cinematográfico, mas sim, né? Sim, sim, sim. Então, qualquer pessoa pode praticar Kung Fu. Desde da criancinha de dois aninhos até o vovô de cem, né? Porque até no próprio Kung Fu, nós temos a parte interna, que é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é um tipo de meditação em movimento, muito voltada para o bem-estar. E faz parte do Kung Fu. Faz parte do Kung Fu. Tai Chi Chuan é um estilo de Kung Fu. Na verdade, o nome Kung Fu é uma forma errada de falar da arte marcial chinesa, entendeu? A palavra Kung Fu significa trabalho duro, trabalho árduo. Então, você pratica Kung Fu. Se você está lá trabalhando no dia, no dia, é Kung Fu. Kung Fu é uma atividade que é muito aeróbica também. Então, como o próprio nome já diz, né? Kung Fu, trabalho duro, trabalho árduo. Nos nossos treinamentos, nós nos dedicamos a vários exercícios aeróbicos. A gente chuta muito, soca muito. Tem muitos exercícios do Tai Lu, que é o Kati. Onde a gente libera muita energia e acaba perdendo muitas calorias com esse treinamento. Música 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 Obrigado.